Seu Antônio olha, olha e não pode ser diferente nos tempos de hoje quando se chega no açougue. Olhar bem, senão passa do dinheiro que tem no bolso, que o dinheiro é pequenininho. Na lista de preços ali estampada, as carnes de primeira estão batendo os 40 reais o quilo. O problema é que as de segunda subiram também, em média 3 reais o quilo nos últimos 15 dias. Costela quase 17 reais, o peito beira aos 28, a 100 quase 27 e o músculo 25. Com o salário que se ganha não se come carne vermelha. Se o preço da rouba do boi sobe, óbvio que todas as partes também, mas nem sempre assim. Agora foi preciso uma compensação para que algumas carnes não fiquem sem vender. É um efeito que busca equilíbrio. Você tem um equilíbrio de preço em função da demanda. Então as pessoas procuram as carnes mais baratas em função desse aumento de preço. As carnes que foram ficando mais baratas tiveram uma procura muito grande. O açougue para conseguir, o frigorífico para conseguir equilibrar a saída da carne, para não vender uma carne mais do que a outra, mais rápido do que a outra, precisa equilibrar os preços. A saída para o consumidor continua sendo otimizar o cardápio. Um exemplo disso é investir nesse momento em carnes com osso. Além de serem mais nutritivas, também tem o preço mais acessível. Um exemplo é o osso buco, que atualmente custa R$ 22,99 o quilo. A outra saída é continuar procurando grandes promoções. Este supermercado aqui, por exemplo, tem como grande atrativo para os clientes o açougue. Mesmo com as ofertas, muitos clientes estão preferindo o frango, que também subiu de R$ 5,99 para R$ 7,99. Mas ainda compensa mais, segundo eles. No momento eu estou preferindo a carne de frango. Eu estou sempre nas promoções, que é mais viável, não é? Preço dos insumos, alto, dólar, muita procura de outros países pela carne brasileira. Fatores que vão continuar a deixar os preços picantes por ainda mais um tempo. A mesma sequência que fez com que a carne e todos os outros produtos subam de preço, agora é uma sequência para fazer com que abaixem. Então, ao passo que vai esfriando novamente o consumo, o preço volta a cair. Então, a gente ainda tem o dólar muito alto, ainda em um viés de voltar a baixar. A hora que for diminuindo, voltando ao natural, talvez dificilmente ao preço de antes. Mas voltando ao natural, o preço vai voltando a se equilibrar. Isso pode levar ainda seis meses, um ano para acontecer.